E aí, tudo bem com você? Vai galera! Dá um pedaço. Dá um fome. Ué? Mas se você não sente da cintura pra baixo, tu sente fome? Como assim? Ué, mas se tu não sente, não sente fome, né? Da onde tu tirou isso? Não sei lá, mas eu imagino esse amortecido ali, como é que tu vai sentir fome? Eu vou mostrar o amortecido pra você daqui a pouco, aí você vai ver o que é banco amortecido. Como eu, cara? Lá está fome. Pessoal? A questão é a seguinte. Pessoas com deficiência não sentem fome. Já me perguntaram, querido. Já que eu não tinha sensibilidade do peito pra baixo. Que era bom porque eu não sentia fome. Por isso que as perninhas estão assim. É. Ele não tem fome, daí ele não come. Seca. E aí o tanquinho aqui tá cheio, né? Então tem um bom tempo. É claro que nós sentimos fome. Nós também gastamos energia. Claro que não tanto quanto você. Mas nós sentimos. Ou você acha que nós deficientes físicos nos alimentamos dos raios solares? Eu não sou síntese. Eu não sou síntese, então não é foto da síntese. O que foi? Tá, daí você vem aqui na minha frente e eu tô comendo isso aí e foda-se, ó. Mas tu quer o quê? Eu tô com fome. Vai comer, então? Isso aqui eu peguei pra mim comer. Bananinha. Alimentar, né, Jackie? Eu comer por comer, eu não sinto fome mesmo. Bananinha é bom. Bananinha é banana? Macaco quer banana? Mimus, banana? Então, galera. Sentimos fome, sim. Gastamos energia, sim. Não nos alimentamos apenas de raios solares. Gasta bastante energia, principalmente quando ele vai tomar banho. Porque demora. Quando peida. Não sei, eu não meço. Quando peida, gasta bastante energia. E é isso aí. Fica aí com a bananinha. Se você... Um fiafinho. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você está achando esse vídeo como os outros, uma idiotice, se inscreva também. Normal. Curta o vídeo e compartilhe. Tchau. Tchau.